Música Gente, eu estou batendo um papo com o ex-deputado, o escritor Luiz Garcia. Ele foi deputado por três mandatos, foi líder do governo Romildo Magalhães e líder do governo Orleir Cameli entre 1997 e 1998, os dois anos mais difíceis do governo de Orleir Cameli. No bloco anterior, deputado, eu perguntei ao senhor exatamente sobre os motivos de Orleir ter fracassado no campo político. Ele sempre foi um empreiteiro, um empresário, que entrou na política com objetivos de fazer aquilo que ele não viu os políticos fazendo, os políticos tradicionais. Mas ele sempre teve aquele estilo meio trator, de ir pra cima. Vimos imagens dele aí até mesmo pilotando uma patrol, uma moto niveladora. Por que que o Orleir fracassou no campo político? Porque não tinha malícia. Porque não tinha maldade. Porque ele era puro na intenção de fazer política. E a política não tem puritanismo. A política é perversa, ela é má, ela é o momento. Mas o Orleir não tinha o traquejo do empresário? O empresário sabe, o empresário sabe como lidar com negócios e tudo. Ele não levou um pouquinho disso pra política? Ele poderia, ele pode até ter levado. Mas o traquejo de empresário não é o mesmo traquejo político, não. A política é rasteira, a política é baixa muitas vezes. E muitos que ontem estavam abraçados, hoje estão distanciados. Quem foi que traiu Orleir no governo dele? No governo Orleir Cameli, a história pode dizer, pode responder o povo, pode responder a imprensa e pode responder você. Eu citaria algum aqui, eu poderia até me machucar. E até ser injusto com algumas pessoas. Mas a história conhece quem traiu Orleir Cameli. Orleir ficou, como dissemos, isolado no campo político. Teve uma oposição terrível. O senhor foi deputado naquele período e o senhor enfrentava a oposição do Partido dos Trabalhadores, o PT, do PMDB e os outros partidos. Era um verdadeiro massacre. Como foi ser líder do governo naquela época? Era difícil. Mas a aceitação da liderança do governo do Orleir, da minha parte, foi porque eu conhecia a sua intenção. Eu conhecia o seu íntimo. Eu conhecia a sua vontade. O Orleir, eu não posso dizer que ele era puritano, porque não era. Nenhum homem é puritano. Mas na realidade, o que ele queria era realizar esse sonho. Ligar Rio Branco à Cruzeiro do Sul. Tirar do isolamento o povo do Juruá. E ele tentou. E tentou de todas as formas. Foi acusado de todas as formas. E enfrentou. Enfrentou com a qualidade dele. Sem estudo, sem condição de conhecimento, de cátedra, de faculdade, de universidade. Ele enfrentou de fronte erguida. Nunca correu da raia, como diz o ditado. Esse foi o grande mérito de Orleir. Produção, nós temos imagens de uma fala do governador Orleir Cameli. Se estiver no ponto, a Ligia vai me dar um toque aqui. E a gente vai pedir essas imagens. Um momento, uma fala. O governador Orleir sempre foi muito refratário a dar entrevistas. Nunca gostou de dar entrevista. A relação dele com a imprensa estava muito desgastada. Ao ponto de praticamente todos os veículos de comunicação do Estado serem bastante críticos ao governador. Mas aí ele teve uma atitude de mestre. Ele ligou para um grande empresário de televisão. Pediu um conselho. E esse grande empresário é o seguinte. Chama José Chalube Leite para ser teu secretário de comunicação. Foi uma boa sacada? Melhorou a relação de Orleir com a imprensa? Chalube Leite, eu o conheci no jornal Rio Branco, ali frente ao colégio de aplicação. Além da inteligência e da perficácia que ele tinha, ele era uma pessoa também como Orleir, que gostava da verdade e gostava do Acre. O prêmio da imprensa acriana, intitulado Chalube Leite, é a maior justiça que pode ser feita. Como eu espero que o Acre, que as autoridades acrianas façam justiça ao nome de Orleir Cameli, agora depois da sua morte. As coisas, as justiças boas, as coisas boas devem ser feitas em vida. Eu não gostaria de estar aqui hoje falando de Orleir, ele morto aos 64 anos de idade. Ainda jovem. 64 anos ainda tem muita juventude, tem muita vida pela frente. Mas infelizmente o Orleir passou para a eternidade. E eu tenho consciência do que eu vou te dizer agora. Ele deixou e vai deixar grande marca no Acre. Vai deixar grandes recordações em Cruzeiro do Sul e no Vale de Juruá. Na sua opinião, a gente falou aqui de uma sacada inteligente de Orleir no campo político. Ele pediu o conselho de uma grande liderança, um grande empresário de comunicação do Estado. Foi no conselho. E qual foi, talvez, em sua opinião, o grande erro político do Orleir, além de se afastar do campo político, além de não fazer a composição com seus opositores, houve algum erro estratégico que redundou nessa sua dificuldade no campo político? Acreditar em algumas pessoas. A gente tem as decepções com o andar da carruagem. Que pessoas? Não dá para fazer citação. Eu te respondo de novo. Não dá para fazer citação. Mas a história está aí. É só ler os jornais passados, da época do governo dele, que você encontra. A população sabe. A população é sábia. Muitos que hoje abraçam, ontem denegriam. E eu não quero fazer citação a ninguém porque eu não quero ser injusto. Nem comigo e nem com a própria sociedade. O senhor acha que Nalu Gouveia foi injusta com a lei? A Nalu tem uma grande virtude como deputada, teve como deputada e tem como ser humano. Ela é verdadeira. O que ela tem que dizer, ela diz. Se está certo ou errado, ela responde pelos seus atos. Mas é uma pessoa que sempre, para mim, comigo, sempre foi verdadeira. Vou te dar um exemplo. A Nalu era sindicalista. Ela está viva. Está lá no tribunal de contas. Ela cansou de me procurar para conversar comigo porque ela nutria por mim um grande respeito e eu do lado de lá. Eu do lado do governo, defendendo o governo, e um governo difícil de ser defendido. A época sofreu muito. Como eu olhei e sofreu, o Romildo sofreu muito também. Prova tal de sofrimento do Romildo, que o Romildo perdeu muitas pessoas da família dele, inclusive no próprio governo e depois dele. E Nabor Júnior, quando foi ao ministro Nelson Jobim pedir intervenção federal no Acre, junto com, então, senadora Marina Silva também. Por que chegou àquele ponto? Porque as pessoas não queriam, na realidade, que Orleí fosse o construtor dessa BR. No meu pensamento era isso. Apenas para brecar a construção da BR? Para brecar a construção da BR. E não foi o PMDB o causador desse breque. Foram muitos partidos políticos que causaram esse breque. Foram muitas autoridades que causaram esse breque. Inclusive autoridades eclesiásticas. Porque uma coisa o Orleí sempre teve. Isso aí toda família sabe. Ele era católico, praticante. Sempre disse isso a todo mundo. A família católica praticante. Mas ele respeitava o mundo evangélico. Ele respeitava os espíritas. Ele respeitava quem era do candomblé. Ele respeitava quem era daimista. E respeitava mesmo, convivia com esses seres humanos, respeitando as suas diferenças. Isso é muito importante e muito difícil num cidadão que ocupa um cargo de governador. Eu prometi ao nosso público uma fala do governador Leica Meli. Ele prestou uma entrevista, ele concedeu uma entrevista ao repórter Rogério Wenceslau. Vamos ver um trecho. Graças a Deus indo muito bem, tá certo? Agora com essas perspectivas de muitas obras no Estado. A gente está realmente trabalhando bastante. Isso é bom porque você também dá muito mais emprego, né, Rogério? Eu nunca tinha participado da vida pública. Nunca. E na verdade, as alegrias da vida pública e as decepções começaram já nessa época da prefeitura. Hoje o orçamento do Estado do Acre vai estar próximo dos 4 bilhões de reais. De 3 a 4 bilhões. Ou seja, na nossa época era 400. Então, o pouco que eu fiz é porque, na verdade, os recursos que nós tínhamos eram só para aquilo. Pouco recurso e ele faz essa comparação. Eu só sou contra o que ele disse ali. O pouco que eu fiz. Porque ele fez muito. Ele fez mais que muito governo que fica 4, 5, 6 anos no governo. Porque fazer a estrada de Senador Guilhomar à Brasileia, de Cruzeiro do Sul, ao Riozinho da Liberdade, de Sena Madureira a Rio Branco, dá mais de 400 quilômetros de obra bem feita. E aqueles que viviam lá, os estudantes que viviam no meio da mata, sem condição de ir, caminhando 10, 15 quilômetros, ele deu a bicicleta, ele deu a mochila com o fardamento, ele deu a roupa, ele deu a comida, ele deu o transporte com ônibus, que até hoje ainda tem o coraçãozinho batendo por aí nas estradas do Acre. O Orleí foi e não será esquecido como governador. Pode ter consciência. Vou dar uma paradinha para o intervalo. No terceiro bloco, Luiz Garcia vai nos responder uma questão que marcou o governo de Orleí Cameli. O que aconteceu naquela história que ficou marcada na imprensa nacional, onde o nome do então governador foi manchado nacionalmente como contrabandista e traficante? Por conta de um Boeing apreendido em São Paulo, com peças, com equipamentos, enfim, e considerados pelas autoridades então como contrabando. O que aconteceu naquela situação? Me responda. Logo após o intervalo, a gente volta com Luiz Garcia aqui no Gazeta Entrevista. Até já. Tchau. 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 Tchau.